A gente está iniciando uma nova série de mensagens, guerra, essa série Deus colocou no coração do pastor Ribeiro O pastor Ribeiro, ele falou uma frase pra mim que me marca, até hoje eu compartilhei com algumas pessoas A voz do Espírito Santo, enquanto eu prego, ela vai falar com cada um na necessidade do jeito que cada um entende E ele falou assim, pastor, eu sou brigadeiro, eu sou general, né? Deus quando vem falar comigo, ele não fala, pode até falar com algumas pessoas, meu filhinho, levanta Vem aqui com o papai, deixa eu cuidar de você Pastor, eu vivi a vida inteira numa vida militar, quando Deus fala comigo, Deus fala como um general Ele fala, bate a continência, homem, levanta, porque eu tenho uma missão E Deus foi colocando no coração do nosso pastor e confirmando em nosso coração que nós vivemos um tempo de guerra E em tempos de guerra nós precisamos estar preparados para ela Se a gente já veio estudando aqui, não pode construir uma arca só quando vê o pingo Quando vier o primeiro pingo já está tarde demais para construir Quando vem a primeira bomba, quando estourar o primeiro tiro, é muito tarde para a gente se preparar para a guerra A gente tem que se preparar para a guerra agora, porque Deus deu um sinal Então quando nós estamos preparados, nós temos mais possibilidade de vencer os nossos inimigos Então nós iniciamos hoje uma série de mensagens sobre guerra Para você entender qual é a guerra que nós estamos Quem é o nosso inimigo, quais são as armas do nosso inimigo Mas principalmente qual é a arma que nós temos para entrar nessa guerra e vencer os nossos inimigos Eu sei que eu vou falar dentro da minha limitação Quando o pastor Ribeiro for ministrar aqui, eu vou querer ficar sentado me deliciando aqui Eu não sei, eu acho que ele vai botar um tabuleiro de war E vai ensinar um pouco da gente sobre estratégias de guerra aqui Mas você vai aprender muito sobre o posicionamento que Deus espera dessa igreja Hoje a gente inicia durante a semana e no próximo culto Nós ainda vamos convocar Porque na guerra, ele não pede Não, não, nós vamos convocar esse exército a entrar em algumas disciplinas de guerra Oração, jejum, clamor, vim aqui de madrugada Deus vai colocar aqui e nós vamos devagarzinho colocar para você e desafiar essa igreja Semana após semana sobre algumas dessas competências que nós precisamos Então o título da minha mensagem hoje é Conheça o seu inimigo Não entendo muito de estratégia de guerra, de milícia Mas talvez de guerra espiritual eu conheço alguma coisa, uma ou duas coisas Porque a Bíblia me ensina Por que eu tenho que conhecer o meu inimigo, pastor? Porque se eu estou entrando em guerra, a primeira coisa que eu tenho que entender é Contra quem? Eu tenho que saber contra quem eu estou entrando em guerra Para entender quais são os armamentos A estratégia que esse inimigo tem E o que eu tenho para poder enfrentá-lo Esse talvez seja o beabá Eu quero colocar um fundamento para a gente iniciar essa série de mensagens Em Lucas capítulo 22 A partir do versículo 1, que diz assim Estava se aproximando Lucas 22, versículo 1 Perdeu, eu não falei antes, né? Estava se aproximando a festa dos pães asmos Pães sem fermento Chamado Páscoa E os chefes dos sacerdotes E os mestres da lei estavam procurando meios para matar Jesus Mas tinham medo do povo Então Satanás Entrou em Judas Chamado Escariotes Um dos doze Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes E aos oficiais da guarda do templo E tratou com eles Como lhes poderia entregar Jesus A proposta Muitos alegrou E lhe prometeram dinheiro E ele consentiu E ficou esperando uma oportunidade Para lhes entregar Jesus Quando a multidão Não estivesse presente Se você ama a palavra de Deus Diga, eu amo a Bíblia Tome o seu assento Me ajuda a pregar Me disseram que o culto das 19 É o culto mais pentecostal aqui Quero ver se é verdade Coloca pra mim De novo aqui o texto de Lucas capítulo 22 Versículo 2 Minha introdução vai ser só uma rápida interpretação Na verdade leitura Interpretação simples do texto aqui Pra gente entender Frase a frase Ato a ato Daquilo que nós acabamos de ler Além de ler Nós temos que interpretar E entender o que nós lemos E lá no versículo 2 Vai falar Que os chefes dos sacerdotes Buscaram meios para matar Jesus Aí o versículo 3 adiciona dizendo E Satanás entrou em Judas Você entendeu isso? Os chefes dos sacerdotes Queriam a morte de Jesus Mas Satanás não entrou nos chefes dos sacerdotes Satanás entrou em Judas Que era um dos 12 Porque você sabe que Quando Satanás Quer tentar contra a nossa vida Ele sempre busca Uma porta de entrada Na nossa intimidade Ele nunca vai usar Uma pessoa que Está muito longe Uma pessoa que você não tem intimidade Uma pessoa que não tem proximidade Que você não se relaciona Porque a fala dela A traição dela Não é vista com você Como uma traição Porque só pode te trair Quem conhece a tua intimidade E em quem você Coloca um pouco de confiança Então quando os mestres da lei Queriam fazer alguma coisa Contra Jesus Satanás não entrou no mestre da lei Ele entrou em alguém Que estava na intimidade de Jesus Alguém que sentava na mesa de Jesus Alguém que andava com Jesus Alguém que quando Jesus estendia a mão Ele também estendia E eles partilhavam do mesmo pão Então No versículo 4 Vai aprofundando um pouco ainda disso Bota pra mim aqui E Judas dirigiu Seus chefes dos sacerdotes E os oficiais de guarda do templo E tratou com eles Como lhes poderia Entregar Jesus Ei Eles não procuraram Judas Foi Judas que procurou eles Vamos entender um pouco disso Você pode me ajudar a pregar Ninguém coagiu Ninguém deu dinheiro Ninguém veio aliciar Nenhum servo Nenhum amigo da intimidade de Jesus Foi Judas que procurou O chefe dos sacerdotes E vamos continuar lendo Versículo 5 E ele Quem Judas Fez uma proposta Que os chefes dos sacerdotes Aceitaram e pagaram em dinheiro Veja Eles não ofereceram dinheiro pra Judas Foi Judas que solicitou Meu Deus do céu Você tem que entender Que a traição de Judas Não foi uma traição Não foi apenas uma fraqueza Não foi alguém que caiu Numa corrupção Ele buscou E ele criou Esta situação E aí Eles consentiram E eles disseram Que pagariam o valor Que Judas havia solicitado E Judas falou Eu vou encontrar Uma oportunidade Pra entregar Jesus Para vocês Quando a multidão Não estiver Não estiver Não estiver Presente Porque o diabo Trabalha no escuro O diabo Trabalha na sombra O diabo Trabalha nas trevas O diabo Trabalha Quando ninguém Está vendo O diabo Trabalha Quando ninguém Está atento O diabo Trabalha Nas trevas Porque ele é o próprio Príncipe Das trevas E aqui eu começo Um pouco da aplicação Dessa mensagem Depois da gente entender Cada um dos versículos E o tamanho Daquilo que Judas Fez contra Jesus A Bíblia Quando ela vai falar De trevas Ela não usa O termo trevas Apenas para apontar Para inferno Ou para pecado A Bíblia Em muitas das suas passagens Usa o termo trevas Para descrever Ignorância No Salmo Capítulo 82 Versículo 5 Fala assim Eles nada sabem Eles não entendem Portanto Andam em trevas E todos os fundamentos Da terra Vacilam Todos os fundamentos Da terra vacilam Porque eles andam em trevas Mas por que Que eles estão andando Nas trevas Porque eles nada sabem E nada conhecem Então O maior erro Que alguém pode Cometer Quando quer Entrar em guerra É desconhecer Quem é o seu inimigo É não saber Contra quem ele está lutando Para entender Quais são as armas Que ele tem Pastor Quem é o meu inimigo Então A Bíblia também responde Em Efésios capítulo 6 Versículo 2 Diz assim Porque a nossa guerra Não é contra carne ou sangue Mas sim contra principados Contra potestades Contra príncipes das trevas Deste século Contra hostes malignas Da maldade Nos lugares Celestiais Então a Bíblia Já nos deixa Muito claro Ei A tua guerra Não é uma guerra Humana A tua guerra É na região espiritual Então na hora da igreja Levantar para guerrear Ela não pode olhar Na horizontal A guerra da igreja É na vertical E se ela é na vertical Nós temos que começar A abrir o olho A igreja E ter sensibilidade Para entender que Nem tudo nessa vida É natural Na grande verdade A maioria das coisas Que acontecem na nossa vida É um reflexo Do mundo espiritual Não é humano É sobrenatural Então aquilo que você Chama de coincidência Não é só coincidência Muitas das coisas Que você fala Poxa que coisa ruim Que aconteceu Que infelicidade Não foi uma infelicidade Isso aí é espiritual Muitas das coisas Que você está passando Nesse momento Não são naturais Não são humanas São espirituais Então A gente tem que perceber Já de cara Se a nossa guerra Não é aqui no chão Não é aqui na horizontal É na vertical A Bíblia nos fala Vocês têm um adversário E ele descreve esse adversário É como um leão Que está ao seu derredor Rugindo Querendo te tragar Então A sua ignorância A sua falta de conhecimento Do adversário Não te livra dos ataques dele Pelo contrário Te torna mais vulnerável A tudo aquilo que ele vai fazer Então existem resultados Na sua vida Que ainda não chegaram Porque você acha que É, foi falta de esforço Foi falta de estratégia Foi falta de empenho Foi falta de dinheiro Para investir Não, não foi nada disso Porque quando você Não tem a percepção Do mundo espiritual Você vai querer compensar Algo espiritual Com um empenho natural E humano Aí tu trabalha mais Se empenha mais E investe mais Coloca mais dinheiro E nada acontece Pastor Por que que não está andando Porque o problema Que você está passando Não é natural O problema Que você está passando É sobrenatural É espiritual E problemas E guerras espirituais São vencidas Com armas espirituais Então você trabalha mais E acha que o dinheiro resolve Mas não vai resolver Por que? Porque essa guerra Não se vence com dinheiro Essa guerra Não se vence com diploma Essa guerra Se vence com Armas espirituais Que Deus confere À igreja Por que? Porque o seu inimigo Ele quer boicotar Ele quer Neutralizar Aquilo que Deus Está colocando na sua vida Mas quando eu estou Alheio Ao mundo espiritual Eu vou tentar Compensar uma falta Com algo físico Eu acho que é falta de tempo Eu acho que tem que estudar mais E eu não estou falando Que você não tem que trabalhar mais Você conhece A minha ética de trabalho Como eu penso sobre isso Mas o que eu estou falando é Existem coisas, meu irmão Que você ainda não recebeu E não venceu Porque você está alheio E não entendeu Que isso não é físico Isso não é humano Isso não é natural É sobrenatural É espiritual Guerras espirituais Só se vencem E se lutam Com armas espirituais Mas aí Vai ter gente Que vai falar assim Não pastor Eu não creio Que existe um inimigo Invisível Isso aí é um conto de fadas Isso aí é uma invenção Da carochinha Da igreja Isso aí é uma mitologia Então veja A sua falta de crença Na existência De um inimigo Do diabo Não muda A atuação dele Na tua vida Pelo contrário Aumenta E faz ele crescer Quando você desconhece Ou quando você ignora A existência dele Você não está Colocando um muro Para ele não avançar Pelo contrário Você está abrindo uma porta Para ele entrar na sua vida E fazer o que ele quer Você achando que é natural Mas tudo isso é Espiritual e sobrenatural Por que que A Bíblia vai chamar E vai dar um sinônimo Para a ignorância Que ele chama de treva Treva é ignorância E Satanás é o príncipe das trevas Ou seja Ele reina na sua ignorância Ele cresce no seu desconhecimento Então eu não quero nem saber Nada de Satanás Eu quero só aprender sobre Deus Amém Você precisa aprender sobre Deus Aprender sobre Jesus Mas entenda Quanto menos você entende Do seu inimigo Mais território da sua vida Ele vai dominar e tomar Porque ele é o príncipe Da tua ignorância Aquilo que você Não quer saber De maneira Obrigatória Ou de maneira Normal Ah não quero saber disso Não tem problema Você está entregando Território ao seu inimigo Ele é o príncipe Da tua ignorância Ele cresce No teu desconhecimento Então quanto mais Você nega A existência De um inimigo espiritual Mais ele ganha Território Na sua vida Pastor Eu não preciso não Eu não venho Para a igreja Para aprender de Satanás não Eu venho na igreja Para aprender sobre Jesus Eu venho na igreja Para aprender sobre Deus Eu tenho que conhecer Jesus e Deus Para mim já está bom Demais meu filho Deus é o teu criador Jesus é o teu salvador Mas o diabo É o teu adversário Tu tem que conhecer O teu adversário Por que que Deus Colocaria Através do escritor A armadura Deus dá uma armadura Da igreja Para que que Deus Vai conferir uma armadura Para a igreja Aí Efésios 6 Versículo 11 Responde para você Revesti-vos De toda a armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as astutas E ciladas Do diabo Então o conhecimento Do meu inimigo Vai me proteger dele Não, você não está entendendo Não Se você conhece As estratégias Do seu inimigo Ele não cresce Na sua vida Basta você Abrir a sua Bíblia Porque lá em Gênesis Ele é uma serpente Mas lá em Apocalipse Ele já é um dragão Porque ele cresce Em cima da ignorância E do desconhecimento Da sociedade Eu não estou nem aí Ele não existe Então aquilo que era Pequeno na sua vida Se você não atentar Ele vai se tornar Muito grande E tomar um espaço Maior Ei, o diabo Cresce Se alimentando Da tua ignorância Meu Deus Jesus cita a presença dele E repreende ele Para trás de mim Satanás O apóstolo Paulo Escrevendo para as igrejas Cita ele e fala Várias vezes Cuidado Com as artimanhas Cuidado com as ciladas Do seu inimigo Porque ele é cheio de cilada Sabe o que é cilada? Cilada é uma prisão Que não parece ser prisão Cilada nunca se apresenta Como algo perigoso Sempre se apresenta Como algo seguro Por isso que quando alguém Cai numa cilada Fala pronto Não chega perto não Por quê? Porque esse investimento Pode ser maravilhoso Você vai ganhar 30% em um mês Cuidado com a cilada Porque cilada Nunca se apresenta Como um problema Sempre se apresenta Como uma solução Ah não Situações perigosas Dos satanás Nunca se apresentam Como danosas não Se apresentam Como uma situação Muito boa Hum Porque o diabo Ele nunca se apresenta Como o diabo Se o diabo chegasse aqui Como um bonequinho vermelho Com uma cauda Com um tridente Com dois chifrezinhos Cuspindo fogo Você ia olhar pra ele Orar Expulsar Pronto Acabou Mas o diabo Não vai se apresentar Na sua vida Não vai colocar uma cilada Vestido de diabo Ele mente pra você Porque ele é o pai Da mentira A primeira vez Que ele aparece A primeira vez Que é citado Não cronologicamente Necessariamente É mas cronologicamente Que ele é citado Na bíblia Porque é citado Alguns episódios Antes da criação Mas a primeira vez Que a gente vê ele Na leitura bíblica Ele é uma cobra Em um jardim Por que pastor? Porque é muito normal Eu ver uma cobra no mato Uma cobra num jardim Não parece ser estranho Uma cobra num jardim É algo que se encaixa É algo que faz sentido É algo normal Eu não estranharia Se eu visse uma serpente No jardim Então ele sempre vai aparecer Como se fosse algo normal Em um local Onde você já está Eu já estou pregando Pra muita gente aqui Então, veja Se no jardim Satanás aparecesse Como Satanás Como cara de mal Como destruidor Aquele que rouba Aquele que mata Eu duvido Que Eva ia cair No papinho dele Porque ele ia olhar E falar Não Não quero isso não Mas quando ele se apresenta Ele se apresenta Como se ele fizesse Parte do ambiente Ele se molda O local onde ele está Hum Você entende isso? Quando ele aparece Pra Eva Ele aparece De uma forma crível Em um formato verossímil Em algo natural E normal Para o ambiente Onde ele está situado Eva só cai No papo de Satanás Porque ele se apresenta Como algo Que ele não é E você sabia Que todos nós Temos um jardim Seu jardim Talvez É o teu trabalho Seu jardim É a escola É a faculdade O jardim Às vezes É a igreja Hum Que isso Pastor Tem muita gente Falando com serpente Sem saber Que é serpente Tem muita gente Falando com cobra Calma aí pastor Não não O senhor está falando Da igreja Pastor Mais respeito Com a igreja Meu irmão Ele apareceu Num jardim Mas na igreja Aquele irmão Tem paletó Gravata Ele anda com a bíblia Debaixo do braço Ele dá glória A Deus Aleluia Veja Alguém de paletó E gravata Com a bíblia Em braço Do braço Está para o ambiente Da igreja Como uma serpente Está para o ambiente De um jardim Você não vai duvidar Não Não deve ser legal Porque faz sentido Está aqui dentro Não pastor Não brinca comigo não Ele dá glória A Deus Aleluia Dá a paz do Senhor Canta a hino Da arma Pastor Sem ler um telão Sabe todas as estrofes Não pode ser alguém Que vem me trair Não pode ser alguém Que vem tirar a alegria Da minha vida Meu irmão Satanás Quando vai tentar Jesus no deserto Ele sobe num pináculo Em cima do monte Ele fala Se atira daqui Porque está escrito Teus anjos darão ordens Ao teu respeito E eles te guardarão Quando Satanás Vai tentar e atacar Jesus Satanás não Não ataca Jesus Com uma mentira Satanás ataca Jesus Com um versículo bíblico Ele cita Salmo 91 Versículo 11 e 12 Para Jesus Você sabe o que é Ele colocar Uma palavra Para tentar A palavra viva Então se ele Tenta Jesus Tenta Jesus Com a bíblia Quem quer colocar Um terno Uma gravata E uma bíblia Embaixo do braço E dar um glória a Deus E um aleluia Para ele Isso é fichinha Cuidado Porque o diabo Nunca vai se apresentar Como o diabo Na sua vida Cuidado Porque as ciladas Do diabo São essas Aparenta ser algo bom Mas é algo Totalmente Ruim Pastor Ele oferece Para Eva Uma mentira Porque o diabo Ele veio para matar Ele veio para roubar E ele veio para Você conhece muito bem Mas quando ele se apresenta Para Eva Ele não vem roubar de Eva Ele diz que ele vai adicionar Ei Come aqui desse fruto Porque se você comer Você vai ter poder E ele tenta antagonizar A criação com o Criador Porque se você comer Você vai ter o poder de Jesus E ele começa a falar Você sabia Que Deus Você sabia Que Deus não quer Que você tenha o poder Igual dele Você sabia Que Deus não quer O teu sucesso Você sabia Que Deus não quer O teu crescimento Então você tem que conhecer Muito bem As astutas E as metodologias Do seu inimigo Porque ele vai tentar Fazer você Ter raiva De quem ele tem raiva Ele vai tentar Fazer e dizer Que ele pode fazer Por você Só o que Deus Pode fazer por você Porque ele nunca Se apresenta Como Satanás Ele nunca se apresenta Como destruidor Ele nunca se apresenta Como matador Ele se apresenta Participando Do ambiente Que você está Então meus irmãos Vamos conhecer um pouco mais Do nosso adversário Para se defender Das artimanhas Das metodologias E das suas ciladas Porque eu vou abrir O meu coração Aqui para vocês A gente tem que parar De humanizar E naturalizar tudo O outro extremo Tudo espiritual Também é um extremo Mas eu acho que nós Começamos a viver Um outro extremo Que eu me preocupo Deixa eu falar para você Não é normal Não é natural Dois jovens Pegar teçado e machado Entrar numa escola Em Osasco E matar um monte De criança inocente Aí nos jornais Nas notícias Nós vamos atribuir Isso a um problema Sociológico Nós vamos atribuir A um problema Psicológico Nós vamos atribuir Isso a um problema Psiquiátrico Nós vamos atribuir Isso a uma vitimização Da sociedade Entenda Satanás pode usar Sociologia Pode usar Psiquiatria Pode usar Psicologia Ele usa o que ele quiser Mas não é normal Você viver uma pressão Pegar um machado E matar pessoas inocentes Isso aqui é Satanás Possuindo pessoas Me perdoa Não Me perdoa meu irmão Porque quando Satanás Entra nas pessoas Ele faz as pessoas Cometerem atrocidades E a gente achando Que é tudo natural Esse tipo de guerra Não se vence com sociologia Com psiquiatria Com psicologia Só se vence com armas Espirituais E que Deus deu Para a igreja Aleluia 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 Deixa eu ir além aqui Como é que pode Num país como o nosso Um país cristão Uma democracia Um país civilizado A gente criar leis Onde A gente pune Quem pega um ovo De tartaruga E a gente protege Quem quer matar Uma criança na barriga Com três meses Até três meses Pode matar Mas não pega Um ovo de tartaruga Não Porque enquanto a tartaruga Está gestacionando Não toca nela Mas se tem uma pessoa Gestacionando Pode matar Até três meses Que não tem problema Veja Eu não sou contra O valor Das espécies Do oceano E aquáticas Mas o que eu quero articular aqui é A vida humana tem valor Que mundo que a gente está vivendo Onde a gente está humanizando as coisas E crucificando as pessoas Onde a gente está falando que E eu não estou Novamente eu não sou a favor De ninguém sair matando espécies Marinhas, aquáticas, terrestres Aéreas Eu sou totalmente contra Mas o que eu estou falando é Se a gente é contra alguém matar Um bebê gestacionado De uma tartaruga Por que que nós somos a favor De pessoas matarem pessoas Deixa eu falar pra você O que mais mata no mundo Não é arma de fogo Não é acidente de carro E não é covid O lugar mais perigoso desse mundo Não é o Iraque Não é a Ucrânia Sabe qual é o lugar mais perigoso Desse mundo hoje? Dentro da barriga de uma mãe Quer dados? Organização Mundial da Saúde Chequei aqui antes de vir no Google E vi que era no site deles 2019 Nisso da pandemia Ninguém sabia o que era Não tinha antídoto Não tinha remédio Não tinha vacina Não tinha nada pra A gente entendeu O que a gente estava vivendo Foi uma das piores consequências No ano de 2019 Pra eu não errar o dado Porque eu sei que isso aqui é transmitido E muita coisa pode acontecer Através disso Mas Deus me levantou Porque nós estamos em guerra E ele levanta profetas Em tempos de guerra Para guiar o seu povo 2019 Um dos piores anos da pandemia Um mundo inteiro 7 milhões de pessoas morreram Por causa do covid Em 2019 No mesmo ano 2019 42 milhões de bebês Morreram na barriga da sua mãe O aborto mata Seis vezes mais do que o covid Matou seis vezes mais do covid E ninguém está falando Dessa pandemia Ninguém está falando Desse genocídio Veja Onde foi que nós humanos Nos tornamos Um vírus mais letal Do que a covid Então vamos abrir o olho Um pouco igreja Porque genocida Não é alguém Que é contra a minha visão política Genocida É alguém que apoia o aborto O maior genocídio Que acontece nesse mundo Chama-se aborto Eu não estou falando E glória a Deus Que a gente falou um pouco sobre isso Eu não estou falando Dos casos naturais Dos casos clínicos Existe explicação para isso Mas o que eu estou falando É de humanos Que querem ter a vida E a libertinagem sexual Da forma que eles querem E depois vão lidando Com a consequência Da maneira deles Não é assim não Só que isso aqui gente Não é problema natural não Mas cilada é isso Cilada se apresenta De um jeito Não Isso aqui é um problema De saúde pública Olha como É bonito a apresentação Isso aqui é um problema Porque algumas crianças Quando crescerem Não vão ter do que comer Vão virar trombadinhas Vão virar Traficantes Então a gente está Controlando A segurança pública Não, não Tu está matando criança Dentro da mãe indefesa Isso é pecado Isto é errado E a igreja tem que dar as armas Dar esse mundo É a igreja que tem a solução Para isso Porque Deus coloca Armas espirituais Na mão da igreja Isso aqui não se vence Com armas humanas E terrenas Isso aqui só se vence Com aquilo que Deus equipou Esta igreja Diga comigo bem alta Estamos em guerra Estamos em guerra Guerra contra quem, pastor? Contra o STF? É contra o partido de esquerda Ou de direita Ou do centrão? É contra ministros? É contra presidentes? É contra sistemas econômicos? Não A nossa guerra não é contra carne Não é contra sangue Não é contra partido Não é contra ministros Não é contra política A nossa guerra não é contra uma pessoa Ou duas A nossa guerra É na vertical Porque se eu atingir aqui Eu estou batendo no pé Mas se eu for lá Eu acerto a cabeça Você imagina Davi jogando uma pedra No pé de Golias Ele ia ficar manco Mas continuaria grande Mas ele jogou na cabeça Porque é a cabeça Que derruba o resto do corpo Então nós Estamos nos preocupando E gastando muito tempo Brigando com o dedinho Com a unha Com a sola do pé Quando Deus está falando Levanta a tua cabeça Porque a tua guerra Não é aqui na horizontal Eu chamei a igreja Para lutar uma guerra Vertical Nós não lutamos contra as pessoas Nós lutamos contra quem as influencia Deixa eu dar um exemplo bem simples do dia a dia Pastor O senhor tem que tirar aquela irmã lá Do grupo lá Pastor O senhor tem que disciplinar a botela de banco Porque ela é muito fofoqueira Se eu tiro ela Aparece uma outra fofoqueira no local Porque o problema Não é da irmã É de quem influencia a fofoca Pastor O senhor tem que tirar Aquele irmão do grupo lá Porque ele é muito mentiroso Se eu deixo ele de banco e tiro Aparece um outro mentiroso Então o problema Não é lutar contra o mentiroso Vai ter que derrubar o pai da mentira Gente Está na hora da gente olhar para cima Não é na prateleira de baixo Aprende isso com o pastor Ribeiro Se eu quero ganhar as guerras espirituais Eu tenho que olhar para a prateleira de cima Eu não vou olhar em quem é influenciado Eu vou olhar na influência Mas pastor Quando ela abre a boca A língua dela faz um estrago É porque você não viu a língua de ferro De satanás ainda Porque é ele que influencia as pessoas Ou então eu vou sempre lutar Machucando e brigando com gente Ou eu vou acabar com a guerra Derrubando cabeça O que a igreja quer? Você quer o resto da vida Batalhas e atritos contra pessoas Ou você quer derrubar quem as influencia E você termina a guerra de uma vez por todas Deus chamou a igreja Para derrubar a cabeça Não estamos aqui para destruir mentiroso Estamos aqui para destruir o pai da mentira Repita assim comigo Inimigos Sempre são espirituais Mas Mas Eles se manifestam Através de pessoas Então todos os nossos inimigos são espirituais Mas eles se manifestam através de pessoas A comprovação disso é quando Jesus está com os seus discípulos Em Mateus 16 E ele faz uma pergunta assim Estou ouvindo um burburinho Quem dizem que eu sou? Ah, um dizem que você é fulano Outro ciclano Dizem que você é um dos profetas Ele dizem, ok E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro Vem com uma revelação do céu Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Olha a resposta de Jesus Não foi carne nem sangue Que te revelou isso Foi o meu pai do céu Pedro Parabéns Porque tu emprestou a boca para Deus Nesse momento Você foi janela de Deus Você entende isso Quando Deus quer fazer algo na terra Ele usa janela Lembra mal aqui as três Trazei todo dia uma casa de tesouro Para que haja mantimento na minha casa Fazer prova de ministro para você ver Se eu não vou abrir as janelas do céu Além de ser algo místico E uma bênção de Deus Janela do céu são pessoas Porque quando Deus quer te abençoar Ele vai usar uma pessoa Essa pessoa do teu lado É uma janela de Deus Para abençoar a tua vida Então ele falou Então ele falou Quando Deus quer falar algo na terra Ele usa uma janela Tu foi janela do céu nesse momento Aí depois dessa revelação linda Jesus falou Mas presta atenção Não espalha não Porque existe um plano E convém que eu morra Quando ele disse isso O mesmo A mesma conversa gente O mesmo Pedro falou O quê? Só por cima do meu cadáver Não vão te matar O mesmo Jesus que falou Que Pedro foi janela do céu Fala assim Para trás de mim Satanás Como é que pode? O cara é janela do céu Num segundo No outro ele é porta do inferno Você entende isso? Céu tem janela Inferno tem porta Quando Deus quer te abençoar Ele abre uma janela E quando ele quer vencer o inferno As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Mas no momento A gente empresta a nossa boca Para Deus Mas no mesmo outro momento A gente empresta a nossa boca Para Satanás Você está entendendo? Quando Deus vai repreender Ele não repreende Pedro Hum Por quê? Porque Jesus tem muita clareza Eu não vim aqui Para lutar contra o Pedrão Eu não vim aqui Lutar contra pessoas Eu vim aqui Lutar contra as hostes malignas Eu vou destronar Satanás Eu vou dar vitória a vocês Jesus entendia muito bem Então quando ele viu Alguém sobre a influência de Satanás Ele não falou Para trás de mim Pedro Não Para trás de mim Satanás Porque Deus guerreou Quem estava influenciando Pedro Precisa desenhar gente Jesus está ensinando para a igreja Para de lutar contra a gente Para de ficar falando Que é aquele ministro Aquele presidente Aquele deputado Sabe por quê? Porque vai mudar E vai continuar a mesma coisa Desculpa falar isso E eu não sou partidário aqui Mas mudou ou não mudou? Os números não mudaram não meu irmão Por quê? Porque não adianta mudar a gente Se a gente não muda É quem influencia a gente O problema não são as pessoas É quem as influencia Mas o problema é que nós não temos Esse vislumbre Da guerra espiritual E a gente fica aqui embaixo Cantando Guerreando Eu não estou falando Que você não pode se portar Se você quiser fazer A sua manifestão Você deve fazer A sua manifestação Pessoal Partidária Como você quiser Mas entenda uma coisa Não são as pessoas Que vão trazer a salvação Que você tanto espera Sabe quem é quem? É você mesmo Porque Deus deu a arma Para a igreja E se você é a igreja Deus te levanta hoje Para discernir O que é espiritual? Eu vou orar Eu preciso entender As armas Que Deus deu Ao meu dispor Deus está equipando Essa igreja aqui Essa noite Aleluia Você emprestou a sua boca Jesus faz isso Então veja Pessoas não são inimigas Mas são influenciadas Pelo inimigo Para guerrear Contra nós Até porque Toca o teclado bem baixinho O pessoal daqui da banda Pode subir Judas não é o teu inimigo Judas nunca foi O inimigo de Jesus Judas revela Quem é o teu inimigo E todos nós temos Um Judas na vida Meu irmão Se Jesus Teve um Judas Por que você acha Que você vai estar isento De ter um, dois, três, dez, vinte Judas Está amarrado em nome de Jesus Judas é aquele Que está na nossa presença E senta na nossa mesa Mas quando sai Senta na mesa Dos nossos inimigos É aquele que senta Para conversar Sobre a nossa vida Mas quando sai Vai com os teus inimigos Para falar sobre a tua vida também É aquele que Te promete fidelidade E quando vai na outra roda Promete fidelidade a eles também É aquele que não sabe Se está aqui Ou se está lá Para o inimigo Chegar até você Ele precisa de um Judas Porque foram os chefes Dos sacerdotes Que tentaram matar Jesus Mas eles não conseguiam Chegar até Jesus O que eles precisaram? Precisaram de uma porta De entrada Para a vida de Jesus Alguém que convivia com Jesus Estava na intimidade dele Uma janela Para a vida de Jesus Então Judas É usado pelo meu inimigo Para chegar perto de mim Ele é um canal Ele é uma porta Para a minha vida Então você vai ter que entender Que muitas vezes Teu inimigo invisível Que quer acabar com a tua vida Ele não consegue te atingir Ele vai tentar atingir teu filho Tua esposa Os teus amigos Ele vai tentar encontrar um Judas Na tua vida Que é uma porta de entrada Para você Mas entenda Judas Não é o inimigo Você lembra quando Judas trouxe os guardas Até Jesus E foi reconhecê-lo com um beijo O que é que Jesus disse? Amigo Judas não era o inimigo de Jesus Judas era o Amigo de Jesus Foram os inimigos de Jesus Que usaram Judas Como uma porta de entrada Para a vida dele Eu estou dizendo isso Porque muitas pessoas aqui Provavelmente conseguirão Através da unção Do Espírito Santo Sabedoria dele Resolver problemas De amizade Familiares Que eles achavam que era Será que foi o que eu disse? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Jesus fez alguma coisa de errado Para Judas? Jesus falou alguma coisa de errado Para Judas? Pelo contrário Na hora da traição Jesus um pouco tempo antes Ele lavou o pé Compartilhou um alimento E na hora da traição Ele falou Amigo Não tem nada a ver com o que você fez não O problema não é a pessoa e nem você Mas é quem está influenciando a pessoa Se você entender a militar Neste nível Deus vai te dar vitória Sobre todo Satanás Todo demônio Todas as hostes malignas Nas regiões celestiais Que querem te parar Então Judas Ele não é o meu inimigo Mas ele é usado pelo meu inimigo E Judas Ele revela quem é o meu verdadeiro inimigo Porque o verdadeiro inimigo de Jesus Não era Não era Judas Tem uma história na Bíblia De um rapaz chamado Sansão Deus tinha um mistério com aquele rapaz Levantou ele como um juiz Deu para ele uma força descomunal A Bíblia vai citar que quando olhavam para ele Ele carregava portão de entrada de cidade Coisa de aço maciço Coisa de ferro maciço Nas costas Todo mundo olhava O texto fala assim E as pessoas se impressionavam As pessoas não acreditavam No tamanho da força que ele tinha Só um parêntese aberto aqui Eu não estou falando que a nossa escola bíblica dominical Sempre nos ensinou errado Mas as vezes eu acho que a gente tem que Ter um pouco mais de atenção Porque a gente desenha um Sansão forte Ele parece o Hulk Hogan Lembra? O Arnold Schwarzenegger Um cara fortão Só que as pessoas quando olhavam para ele Falavam assim De onde vem tamanha força? Se eu olhava para ele E não entendiam de onde vinha a força Provavelmente ele não era um cara musculoso não Ele é um cara tipo Tipo William Da Boas Novas Te amo William Por quê? Porque se eu sou cheio de músculo Grandão É muito natural Eu carregar algo pesado Agora se eu sou normal E consigo fazer coisas sobrenaturais Deus tinha um mistério com aquele rapaz Usou ele para libertar o povo dele Falou assim Só tem alguns parâmetros Cuidado Ele deixou uma moça Chamada Dalila Entrar na sua vida Dalila era inimiga dele? Não Dalila Entrou no círculo Na sua intimidade Conheceu os seus segredos E mistérios com Deus Ela foi uma porta de entrada Então Dalila não foi inimiga de Sansão Dalila foi o Judas de Sansão Porque os verdadeiros inimigos de Sansão Não era Dalila Eram os filhos teus Ela foi só a porta de entrada Cuidado Cuidado Porque as pessoas Os ambientes O diabo vai se apresentar Não como o diabo Se apresenta como Alguém que vai transformar a sua vida Alguém que vai trazer uma aparente segurança Peça a Deus Peça a Deus discernimento Para você entender Quem são as pessoas que estão ao seu redor Mas mais do que isso Peça a Deus Uma vez que você está vivendo Uma situação dessas Te dá sabedoria espiritual Para você entender Quem é o verdadeiro inimigo Que você está lutando Muitos relacionamentos São desgastados Sofrem atrito Por falta desse conhecimento Eu estou achando que é uma pessoa Mas não é É quem influencia ela Eu estou pensando que é fulano de tal Mas não é É quem influencia ela E Jesus dá um show De ensinamento para a gente Amigo Vem aqui Tem muita gente que você chama de inimigo Que não é para chamar de inimigo É amigo Mas está na hora de você levantar o seu olho E entender que o seu inimigo É estar lá em cima Estar usando ele como porta de entrada Na sua vida Meu Deus Pastor Que mensagem dura hein Que mensagem pesada Mas eu tenho uma boa notícia Para você Quer ouvir a boa notícia Fica de pé comigo Só quem quer ouvir a boa notícia Quer ficar na má notícia Quer ficar ouvindo de Judas Fica sentado Eu posso falar de Judas A noite inteira Mas eu quero transformar aqui E mudar para a gente poder Finalizar esse momento De louvor, de adoração, de palavra Quem está sendo abençoado Por essa ministração Que nós estamos colocando aqui Essa série Essa série vai ser transformadora Na nossa vida tá Porque aqui A gente não vai só ouvir não A gente vai começar a colocar em prática Aquilo que a gente tá ouvindo Nós vamos começar A entrar nas disciplinas Pra desenvolver A habilidade Pra receber O armamento Que Deus quer colocar Na nossa mão Tá cheio de arma De armadura De coisas maravilhosas Que Deus quer conferir pra você Mas ele não pode dar Um armamento Que você não sabe usar Então a gente tem que começar A se disciplinar Pra deixar falar Pode colocar Eu vou derramar armadura pra ele Veja As armas Da armadura de Deus As armas espirituais Que Deus te dá São seis Só uma é de ataque Que é a espada Pode ver O resto é tudo de defesa Por que será? Será que a gente é muito bom em atacar? Porque a gente prega bem Até porque Qual é a arma de ataque? É a espada da? É a espada do? Que é a? É a palavra Sabe manusear muito bem a Bíblia? Cara, tu tá bom demais Tu é espada chin Mas quando ele te dá um tiro Tu tem escudo pra se defender? Não adianta querer atacar os outros Com o conhecimento da Bíblia Se você não tem defesa nenhuma na sua vida Aí você cai Por que a gente vê tanta gente caindo? A palma o cara prega muito O cara vira o culto Ele manuseia muito bem a espada Mas ele é péssimo Nas outras coisas No resto da armadura Por que? Porque Deus dá pra igreja Mais armadura de defesa Do que de ataque Até porque Se eu tenho a palavra Eu não preciso de nenhuma outra arma de ataque Fala a verdade Só a palavra faz um estrago maravilhoso Mas eu preciso criar as disciplinas Pra eu poder me defender Mas eu disse pra você Que eu ia terminar com boas novas Sobe aquilo Pastor Judas se levantou contra a minha vida E agora? Uma pessoa me traiu Uma pessoa quebrou a minha confiança E agora é o meu fim Eu vou morrer Vai acabar comigo Pastor Qual é o meu futuro Se eu estou vivendo esse momento? Fica tranquilo Porque eu tenho boas novas pra você Quando Judas é revelado Significa que Só tem três dias pra ressurreição Não Eu vou falar isso aqui de novo pra alguém A noite que Judas foi revelado Jesus estava há três dias Jesus estava há três dias Deu seu maior propósito Sabe aquilo que os profetas profetizavam? Sabe aquilo que as nações esperavam? Sabe aquilo que o inferno temia? Sabe aquilo que Deus planejou? Antes da fundação do mundo Entrou em contagem regressiva Quando Judas se revelou e se levantou Pastor eu estou vivendo esse momento Se você vive esse momento Pode prestar atenção O relógio e o cronômetro dos céus Já estão passando Algo grande vai acontecer na sua vida Porque Judas não se levanta por qualquer coisa Você está perto do propósito Que Deus tem pra sua vida Então isso é um cronômetro do céu O cronômetro do céu Não é medido em sucesso Mas é medido em ataque Em oposição O próprio Paulo vai falar Eu vou continuar aqui Onde eu estou Porque aqui se abriu Uma grande oportunidade De pregação do Evangelho E sabe como eu sei? Porque muitos opositores Se levantam contra mim Quando Judas se levanta forte demais É porque tem um propósito de Deus Prestes a brotar na sua vida Por isso a partir de hoje Ouça a loja de autoridade De Deus e dos generais de Deus Aqui nessa terra Porque nós estamos entrando em guerra Porque a partir de hoje Deus vai preparar Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, adolescentes Pra gente guerrear Não é contra pessoas aqui não Não é contra líderes aqui não Não é contra autoridades terrenais Não é contra autoridades públicas, físicas É contra quem as influencia A guerra é de influência agora Deus está levando o patamar desta igreja Deus está derramando armas espirituais Para essa igreja Pra que a gente possa ter a visão A sensibilidade de entender Eu não vou mais gastar tempo com homens Eu preciso olhar pra cima Eu preciso olhar pra cima Cante Pelo que vem Vem, vem, vem Vem, pode vir O que nos move Entra Isso, corre Diga Diga Ação santa Ação santa Ação santa Toda a humanidade Toda a humanidade Todo aquele que confessar o seu pecado Todo aquele que falar com a boca E crê no coração Vai receber cura Vai receber salvação Vai receber libertação Entende isso Antes Antes De Judas Jesus perdoou o pecado de alguns Os teus pecados estão perdoados Uau Gostei da fé? Os teus pecados estão perdoados Depois de Judas Depois que ele subiu naquela cruz E derramou aquele sangue O pecado de toda a humanidade Está debaixo do jugo Da autoridade E do poder do sangue de Jesus O que eu estou falando pra você É que quando Judas Se levanta contra a tua vida É porque Deus vai pegar Aquilo que ele colocou E vai explodir pro mundo inteiro E vai expandir pro mundo inteiro Ele vai usar aquilo que você antes Usava com uma, duas, três Só no âmbito familiar Ele fala Só a tua família é pouco Eu quero usar isso que você usa com a sua família Pra toda São José Pra todo o teu bairro Pra toda a tua faculdade Pra toda a tua escola Pra todo o Brasil Está na hora E essa é a minha oração Senhor Eu não sei o que tu vai te fazer Ontem eu recebi uma profecia E teve uma confirmação Do meu espírito Que era de Deus A profecia é Pastor Eu não sei como Eu não sei quando Mas o que acontece aqui Deus está me dizendo Que ele vai pegar e soprar E vai fazer algo daqui Explodir pra todo o Brasil E não só Brasil Ele falou assim ó Prepara jovens Crianças Com outros idiomas Pra baixo Porque o que Deus está derramando aqui Não é só pra cá não Mas aí Viu a palavra Ele disse Mas pra isso acontecer Oposições Vão surgir Guerras Vão Explodir no teu meio Mas não veja isso Como desânimo Veja isso Como o tempo Do cronômetro de Deus Porque quando Judas Se levanta O cronômetro começa 30 29 28 27 26 25 24 Esse é o tempo Se levantou Cante Na perseguição A perseguição Parou A igreja O poliseu Parou A igreja Os dois Pararam A igreja Cante Só a igreja Cante O inferno Não pode Perparecer Vamos usar Se a voz Para de vencer Cante Ninguém pode Parar A igreja No céu Não caminhamos Igreja Só a igreja Cante Pelo que vemos Só a igreja Cante Pelo que vemos É o que nós temos Nação Santa Diga bem alto Nós somos a igreja Vivemos por Morrer Estamos em pé